E aí pessoal do canal, vou estar trazendo um conteúdo aqui falando sobre como acelerar a internet aí no Brawl Stars para você estar jogando com muito mais tranquilidade e ir passo a passo. Vou estar mostrando desde DNS até opções de desenvolvedor para você estar resolvendo, beleza? Bora lá! Você vai entrar nas configurações do seu Android e deslizar duas vezes aí. Vou mostrar como eu havia prometido o DNS, vem em default 5G que é a minha internet, beleza? Você vem aqui em opções avançadas e estático. Você vê o seu endereço IP ou seu gateway, você pode ver aqui deslizando para baixo aqui, beleza? Mas assim, você vê o endereço IP ou gateway e você faz o seguinte, é 1.1.1.1. Esse é o endereço DNS que você vai estar usando aí, o DNS da CloudFair, que vai estar ajudando demais aí a você jogar os seus games com mais tranquilidade, beleza? Você vê o endereço IP ou seu gateway da sua casa pelo próprio Wi-Fi mesmo aí. Para você tirar os seus anúncios também, recomendo o DNS particular aí. Vai estar ajudando demais aí. Para você tirar os seus anúncios, é o dns.adguard.com, sendo uma coisa que vai ajudar bastante vocês. Uma coisa que vocês podem estar removendo também, é o cache de aplicativos e jogos, beleza? Outra coisa também, é você estar tirando busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth, beleza? Recomendo também. Bora lá! E a última coisa que vocês vão fazer aí para encerrar o vídeo, vai ser um monte de truques aí que eu vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Começando por primeiro aí, você vai ver em serviços em execução. Você vai ver quais serviços estão sendo executados no meu CapeCut aqui. Eu vou estar parando nele para vocês verem o jogar melhor aqui, beleza? Bora lá! Outra coisa aqui também, é esse tamanho de agente de registro por buffer de logger, também. Você vai deixar em 1M, vai estar acelerando demais aí. Driver gráfico, também você ativa. E também, essas dicas vão estar ajudando demais aí. Aproveita e deixa o like aí, e se inscreve para estar recebendo muitos mais conteúdos diariamente aí para vocês, para vocês estarem recebendo, beleza? Segunda coisa, tamanho do buffer por CPU, deixa no máximo mesmo que você conseguir aí, beleza? Aqui vocês vão fazer o seguinte, marquem aí, activity manager, câmera, que aí vocês vão estar acelerando sua câmera também. Grafics, CPU idle, memory, kernel memory reclaim, network, também vai estar acelerando sua internet, power management, run size to resource overlay, CPU scheduling, system server, webvive e window manager. Vai estar acelerando demais aí, deixa nos comentários se funcionou aí com vocês, beleza? Outra coisa, limitar busca por Wi-Fi, e aqui está desativado o meu, acelerar, aceleração de hardware para a tethering. Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês uma gameplay aqui, beleza? Bora lá. Outra coisa também, vocês vão estar diminuindo as caixas de janela, transição e duração para meio, beleza? E outra coisa que vocês vão estar fazendo, não ativem esse forçar 4 MSAA, vai estar forçando muito o seu processador, independente de qual processador você tenha aí, beleza? E outra coisa que você vai fazer aqui, é em deixar no máximo 2 processos, estava em 4 aqui, porque eu uso outras coisas também. Beleza? Então bora para a gameplay aí, para estar mostrando aqui para vocês, beleza? Bora lá. Vou estar abrindo o Brawl Stars aqui com vocês, tem o modo Game Time também que vai estar ajudando demais, hein? Fale a marca e o modelo aí do seu celular para estar dando um gostei aí, beleza? Bora lá. Aí, eu já estava começando a nova temporada aqui, bora para a gameplay então. É, se o seu celular for Motorola aí, eu vou estar deixando um A-Mei e um Gostei, beleza? Que eu tenho o celular Motorola aí, esses são muito bons mesmo, eu recomendo demais mesmo. Principalmente o Moto G54 aí, é um celular ótimo aí na faixa dos mil reais também. E o processador incrível, é o Dimensity, é o Dimensity, olha o mesmo. É 7.020, beleza? Esse gatinho aqui é muito chato, mano, esse kit aqui. Mas vocês estão percebendo que não tem lag no meu celular? Meu celular pode ser até potente aí, mas não vai ter lag aí para dificultar o processamento. Aí, é, estou em nono lugar aqui, vou estar ajudando aqui com vocês. Esse kit aqui, ele fugiu. Vai, vai, vai. Ah, foi derrotado, galerinha. Mas tipo assim, agora para outra gameplay aqui, que eu vou estar começando rapidinho aqui. Esse buzz aqui também é muito chato, comenta aí se você acha o buzz aí no combate muito chato mesmo. Eu acho ele muito chato, o buzz e o kit, por exemplo. Outro que eu acho bem chato também, que pode paralisar também, é o fang. O fang também é muito, mas muito chato. Comenta uma lista aí de Brawlers algozes, que são extremamente chatos aí na sua opinião. Vou estar deixando um gostei aí para vocês, beleza? Bora lá. Aí, eu vou estar coletando Power Cubs, né? Porque eu não posso ficar sem Power Cubs, senão... Eu acabo morrendo também. Ah, ah... Ah, quase peguei de jeito, olha. Por pouco. A Maggie também está com o Super dela ativado. Lembrando que o Super dela, da Maggie, ela ativa mesmo quando começa a partida, hein? Mas é muito chato mesmo. Porque ela vai estar acessando a sua transformação anterior, que vai ser muito forte ainda. Apenas com dois ataques, mas também o robôzão dela é muito chato. Eu não gosto desse robôzão, olha. Ela já acessou o seu poder anterior. Falta um ataque só, mano. Nossa, quase, mano. Foi por pouco. Aí, olha. Peguei ela aqui. Ela acessou o robôzão dela, de novo. Mike chato. Vou acabar com ela. Aí. Vou estar aproveitando desse imbecil aqui. Imbecil, ele foi correndo. Ele está triste por causa que não dá pra fazer, como fala, timinho, né? Não gosta de timinho também, que é muito chato. Ah. Ele. Beleza. Agora é o Mico, a batalha épica, mano. Batalha do século, quer ver? Quero ver ele chegar perto de mim. Ele chegar perto de mim, lascou. Ele está um... Sem jeito. Ó. Ó. Perdeu ainda. Esse cacto aqui, com espinho duplo, hein? É muito chato mesmo. Ele chegar perto, lascou. Morreu na certa. Só o Buzz que não funciona assim com o Super. Eu acho bem chato o Buzz, mano. Nossa. Você nem imagina. Beleza? Mas, quem ficou até aqui, deixa o like aí e se inscreve, beleza? Então, valeu. Falou e tchau. Tchau.